Olá, meus queridos! Buenas tardes! Como estão? Todos bem? Que bom! Empeçaremos hoje mais uma classe de espanhol. Sejam muito bem-vindos à nossa classe de hoje, vale? Então, meus queridos, muito boa tarde a vocês. Uma boa semana, boas aulas, que a nossa aula seja proveitosa, que a gente possa realmente alcançar o nosso desejo, que é alcançar o conhecimento, adquirir o conhecimento necessário, tá bem? E hoje, na nossa aula de espanhol, nós vamos fazer só uma breve recapitulação do que foi estudado na aula anterior, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria só de mencionar a importância das aulas remotas, de vocês assistirem as aulas, acompanharem, realizarem a atividade, se houver dúvidas, mandar para o professor, tá bom? Vocês estão em casa, não é uma semana de folga, é uma semana de aulas em casa, tá? Vamos manter o nosso compromisso, certo? Na aula anterior, da semana passada, que nós tivemos presencialmente, nós estudamos análise linguístico, né? Que a gente combinou de estudar realmente nas aulas presenciais. Este conteúdo está na página 97, vale? Então, vocês abram seus livros, por favor, na página 97, tá bem? Então, na página 97, nós temos análise linguística, que é o estudo da língua, que nós vamos compreender, né? A gramática. E aí, nós vamos estudar os pronúbras de complemento, de obrecto, directo e indirecto. Então, nós sabemos que existem verbos que necessitam de um complemento, para que se tenha um sentido compreensível, né? Para que se consiga realmente estabelecer a comunicação ali. Esse complemento, nós chamamos de complemento verbal, não é isso? Aqui, nós vamos chamar, é, conhecer os pronomes que nós usamos para realizar essa função de complemento, direto ou indireto, tá bom? Então, geralmente, a gente usa esses pronombres para que, quando, como. Primeira pergunta, a gente usa para que? Nós usamos para evitar a repetição dentro de um texto ou de uma frase, tá? Para evitar que você fique o tempo todo repetindo o nome daquela coisa, objeto ou pessoa, nós usamos os pronombres que funcionam como complemento, direto e indireto. Também na língua espanhola, tá bem? Não exemplifiquei bem isso na aula anterior, né? Tantos que estavam em casa receberam essa aula, quanto os que estavam na sala. Então, se a gente precisa evitar a repetição, nós temos os pronombres que serão usados como objeto direto ou indireto para evitar essa repetição, certo? E aí, nós analisamos o anúncio na página 97. Oportunidade única, né? Excelente bicicleta. Labendo porque me han regalado outra mais nueva. Então, labendo. Esse lá, ele está se referindo a alguma coisa que eu estou vendendo e que eu já mencionei antes, tá? Para eu não ter que repetir o nome de bicicleta mais uma vez, nós vamos usar os pronombres de complemento, que no caso, que foi lá. Por quê? Porque a bicicleta é um objeto, então nós conjugamos em terceira pessoa, tá bom? E o objeto indireto de pronome que nós usamos na terceira pessoa é o lá, tá? E aí, sempre nós vamos perguntar o que ou quem, tá? Então, por exemplo, labendo. Bendes o quê? La bicicleta, não é isso? Então, sempre a gente vai fazer essa pergunta porque a gente só vai usar esse complemento quando nós já estivermos falado antes desse objeto, dessa pessoa, dessa coisa, lugar, certo? Porque a gente usa para evitar repetição. Então, para que a pessoa compreenda, é preciso que já tenha se falado antes, certo? E aí, nós temos a tabelinha, na página 97, os pronombres de surreto, que são os pronomes pessoais, tá? Que nós usamos. E os pronombres de obrecto, direto, que eles são, em alguns, pronomes oblíquos da língua portuguesa, tá? Então, mi, primeira pessoa, te, segunda pessoa, lo, la, para terceira pessoa, no plural, nos, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, os, e terceira pessoa do plural, los ou las. Isso para os pronomes directo, tá? Direto, pronome direto, que eu pergunto o que ou quem, vale? Vimos também os pronomes de obrecto e indireto, que eu uso também, para que evite essa repetição, certo? A gente usa para um termo já mencionado antes, tá? E para a gente descobrir quem é o objeto indireto, nós perguntamos para quem ou a quem, tá? A pergunta é diferente, para quem ou a quem? E aí, nós lemos um texto que tem aí no livro de vocês, na página 99. Depois de lo que passou, vou arreglar estas flores a minóbia, le darei com uma tarreta. Le darei a quem? A minóbia, não é isso? Então, aí nós estamos, para não repetir a expressão minóbia mais uma vez, nós usamos o pronombre em direto, tá bom? E aqui, eles são chamados de indiretos, por quê? Porque eles não estão diretamente após o outro, tá? E aí, nós temos também a tabelinha, os pronombres personales, que são os pronombres sujeitos, e temos os pronombres de obrecto e indirecto, que só vai ter uma pequena modificação, que é na terceira pessoa do singular e do plural, tá? Que é ler ou ser, les ou ses, por quê? Porque é a quem, alguém, tá bom? Certo? E a gente usa geralmente, nesse caso, a gente precisa conhecer bem o indireto, para poder conhecer o indireto também, né? Foi o que eu disse para vocês na aula anterior, tá? Vai ter casos que vão vir os dois juntos na mesma frase. Quando isso acontece, geralmente, a gente vai colocar o indireto antes do direto, tá? Primeiro a quem e depois o que, certo? Não é tão difícil, tá? A gente precisa só ver os usos. Nós respondemos na sala a questão de la página 98, tá? O exercício, certo? Nós respondemos. E aí ficou para a gente terminar em casa, la página 100, que nós vamos agora corrigir, tá? Vamos para a correção da atividade. A primeira questão diz o seguinte, Substitude as palavras destacadas por pronombres de obrecto e indirecto. Então, aqui a gente vai só usar o indireto, tá? Primeira pergunta, Regalas tu nos livros a minha hermana e a mi? Vejam bem, Presentei os livros para minha irmã e para mim, certo? É para alguém, não é isso? Então, eu vou substituir minha hermana e a mi por um pronombre de complemento, certo? Que no caso seria o quê? Minha hermana e eu somos nos outros, não é isso? Então, a primeira pessoa do plural. Então, lá na tabela diz que é o quê? Nos, nos. Esse nos, ele vai vir sempre antes do verbo. Então, nos, regalas, nos, livros, tá? Eu substituí, mas a ordem vai sempre ter que mudar, porque os pronombres vão vir sempre antes dos verbos, vale? Lá vê, esta noite vamos levar frutas para Ana. Essa noite vamos levar frutas para Ana. No caso, para Ana, é o que eu vou substituir, não é isso? Que Ana é a terceira pessoa, não é isso? Então, é ler. Vai vir antes do verbo. Quem é o verbo? Vamos alebar, não é isso? Então, no caso, vamos ter esta noite, le vamos alebar. Nosotros preparamos uma fiesta para Raul. Raul é o nome que nós vamos substituir, certo? Então, no caso, nós vamos dizer o quê? Nosotros, no caso, Raul é lei, que é a terceira pessoa, mas ele sempre vai ter que ser colocado antes do verbo, tá? Então, nos outros, le preparamos una fiesta, tá bien? Entrega a Pedro las cartas. Então, nós temos aí, Pedro é a terceira pessoa, não é isso? Se Pedro é a terceira pessoa e nós sabemos que o pronome que substitui o nome de Pedro é ler, nós vamos colocar antes do verbo. Então, nós vamos ter o quê? Le entrega las cartas, vale? Nosotros, primeira pessoa do plural, nós já sabemos que é les, nos, não é isso? Então, nos compraram um coach, lembrando que por que a gente está fazendo isso? Sempre os pronomes têm que vir antes do verbo, certo? Segunda questão, a gente vai usar os dois pronombres complementos juntos, tanto o indireto quanto o direto, tá? E aí, nós vamos lembrar que os dois têm que vir antes do verbo, certo? E que o indireto, quando aparece na mesma frase que o direto, ele vem primeiro, tá bem? Então, a primeira pergunta, a alternativa, na verdade, lá, la dependienta bende una televisionati, o cara sabe se ela vai vender uma televisão para você, não é isso? Então, aí nós temos o quê? Tu, no caso, segunda pessoa, não é isso? Então, eu vou saber que é te, o pronome, não é isso? Então, la dependienta, vende para quem? A ti, e a ti é o quê? Segunda pessoa do singular, então é te, então eu coloco la dependienta te, vende a quem? Agora, vende o quê? La, que é a televisão, então é la, vende, aí por último verbo. E a frase ficará da seguinte maneira. La dependienta te la vende, vale? La vende a quem? A ti. La vende o quê? La televisão, vale? La B. Compramos las medicinas para tu mamá. Compramos os remédios para sua mãe. Isso aí, não é isso? Então, compramos a quem? Su mamá, então é se, não é isso? Compramos o quê? Las medicinas, então é las. Então, nós temos o quê? Os dois tem que vir antes do verbo, então nós vamos usar o quê? Se las compramos, se las compramos, vale? Próxima. Nesse caso, nós temos o te e o verbo envia. Para quem? A sua família. Su família, terceira pessoa. E envia o quê? La carta. Então, nós temos aí o quê? O te, se, que é de família, la, que é da carta, e o verbo envia. E a frase fica, o te se la envia, vale? Ensenho minhas fotos a Julio e Laura. Então, eu ensino minhas fotos para Julio e Laura. Nesse caso, para quem? Para eles, terceira pessoa, que é se. E eu ensino o quê? Las fotos. Então, se, las e o verbo ensenho. Se las ensenho, vale? Aqui é a nossa equação da atividade, certo? É bem simples, não é, gente? Na próxima página, 101, nosotros tenemos la colocación de los pronombres ados. Então, nós temos a colocação dos pronomes, tá? Que ele pode tanto vir antes do verbo, quanto vir depois do verbo, não é isso? Então, nós vamos primeiro estudar a próclicis. Próclicis. Não sei se vocês já estudaram a língua portuguesa, mas na língua portuguesa nós também temos. Por exemplo, envio as ou as envio. Nesse caso, eu posso usar o as tanto depois do verbo, envio as, como antes as envio, tá? E em espanhol acontece a mesma coisa, tá, gente? Então, a primeira próclicis. Que no caso a gente usa antepuesta verbo, então ela vai envio o quê? Antes do verbo, tá? Então, sempre que a gente usa o pronome antes do verbo, nós temos uma próclicis, não é isso? E quando é que nós vamos usar isso? Quando o verbo estiver conjugado em um modo indicativo ou mesmo no subjuntivo, tá? Então, nós temos os exemplos. Comprei um livro. Comprei o quê? Um livro. A palavra livro eu posso automaticamente substituir por um pronome, que é lo. Lo comprei. Então, aí nós temos próclicis. Eu usei o lo antes do verbo comprei. Lo comprei. Prórrimo. Vimos uma camissa a Pablo. Nesse caso, eu tenho os dois juntos, o direto e o indireto, né? Dimos é o verbo, então ele vai vir por último. E aí eu tenho, demos o quê? Uma camissa, que eu vou substituir por la. A quem? A Pablo, que é le. Então, eu vou fazer o quê? Seladimos. Por quê, professora, que é seladimos? Nós vimos, quando a gente for usar o le e o outro for la, a gente não pode usar eles dois juntos. A gente usa o se, para não ficar leladinhos, tá? Então, é seladinhos. Outro exemplo. Compramos um coche para Juan. Compramos o quê? Um coche, que é lo. Para quem? Juan, que é le. No caso, a gente não vai poder usar o le, a gente vai usar o se, para não ficar lelô. Tá bem? Os dois ambientes do verbo. Primeiro, o indireto, que é o se, que é para quem nós compramos. Se. Agora, o que nós compramos? Lô. E aí, o verbo selô, compramos? Vale. Propicis. Enclisis. O que é enclisis? Quando a gente usa o pronome após o verbo, tá? Na língua portuguesa, ele sempre vai vir separado por um hífen, certo? Na língua espanhola, não. A gente vai juntar, certo? O pronome vai vir apocopado ao verbo. Então, vai vir junto com o verbo, numa única palavra, certo? Nesse caso aqui, a gente vai usar a ínclisis apenas quando o verbo estiver no infinitivo, quando ele terminar em R, tá? Ou quando ele estiver no gerúndio, terminando em N, D, O, ou quando ele estiver no imperativo, que é dando uma ordem ou consigo. Vamos ver os exemplos. A palavra comprar está no infinitivo, terminada em R, tá? E aí, eu quero escrever essa frase sem repetir a palavra sapato, que é o que eu vou comprar. Então, no caso, nós temos o pronome lo, não é isso? Boi a comprar lo. Junto, boi a comprar lo. O R continua e a gente apenas acrescenta o lo, uma única palavra. E aí, nós temos a ínclisis. Quando no gerúndio, estava estudiando la lección, estabas estudiando o que? La lección. Então, a gente vai dizer como? Estaba estudiando la. Estaba estudiando la. Nesse caso, a gente apenas acrescenta o la, que é o substituto da palavra lección, não é isso? E no imperativo afirmativo, que é quando a gente dá uma ordem, né? Compre estos libros. E aí, os libros são quem? Los. Compre los. Se fosse na língua portuguesa, compre los. Nós iremos separar por líquido. Em espanhol, a gente não separa. Então, compre los, tá? Outros exemplos. Tienes que decir la noticia a Pablo. Nós temos os dois objetos juntos. Tienes que decir o que? A noticia a quem? Pablo. Então, eu tenho se e la, não é isso? E nós vamos fazer o que? Tienes que decir cela. Tienes que decir cela. Os dois pronomes vai vir um após o outro, certo? Que não acontece na língua portuguesa junto, mas aqui sim, tá bom? Estaba entregando flores para Maria. Estaba entregando o que? Flores. A quem? A Maria. Então, eu tenho os dois pronombres. Se e las. Eles vão vir automaticamente juntos, tá? Estaba entregando-se las. Estaba entregando-se las. Vale? A gente na língua espanhola faz isso. Por isso, nós temos palavras com mais sílabas do que na língua portuguesa, tá? Juntas, né? Na verdade. E aí, nós vamos para el vocabulario. El vocabulario son las profesiones del futuro. As profesiones do futuro, né? Nós falamos sobre empreendedorismo, sobre o jovem empreendedor, esse pensamento, né? Futurista, de profissão, do que vai seguir, qual as suas habilidades, o seu desejo, os sonhos, tá? E suas possibilidades também. E aí, nós vamos ver algumas profesiones que são para o futuro. São profesiones promissoras, né? Já que a gente vive numa época de tecnologia, muitas profissões acabam deixando de ser tão promissoras e surgem novas, né? Então, nós temos aí, engenheiros. Vamos repetir? Engenheiros. Engenheiros. Que são os engenheiros. Científicos. Científicos. Que são os cientistas. Educadores. Educadores. São os educadores. Programadoras de computadoras. Programadoras de computadoras. Que são as pessoas realmente, né? Programadoras de computação. Trabalho de computação. Consultoras. São os consultoras. E aí, nós temos N consultores, tá? São muitos. Assistente de telemarketing. É o assistente de telemarketing. Granjeiros e eólicos. São as pessoas que trabalham com energia eólica. Os campos. Que trabalham com energia eólica. Nanomédicos. Cyberabogados. Cyberabogados. São os advogados. Que trabalham virtualmente, tá? São pessoas que estão disponíveis para nos ajudar. Especialistas em seguridade biométrica. Então, são os especialistas na segurança biométrica, né? Eles trabalham com a segurança. Com as nossas digitais. Artista digital. E aí, o artista digital. Design gráfico. São pessoas que trabalham artisticamente, mas usando a tecnologia. E os cirurranos. Que são cirurgianos, tá? Nesse caso, nós temos características básicas para os empreendedores, tá? E aí, nós temos aqui. Compromisso. Uno. Iniciativa. Duz. Resolução. Três. Criatividade e inovação. Quatro. Optimismo. Trabalho em equipe. Saber escutar. Saber escutar. Tolerância ao fracasso. Vision e passion. São essenciais. Então, nós temos aí o compromisso. Iniciativa. Resolução. Resolve problemas rapidamente. Criatividade e inovação. Você está criando um negócio novo. Então, você presta esse criativo. Né? Otimismo. Um trabalho em equipe. É importante saber trabalhar em equipe. Saber escutar. Eis aí a sabedoria, né? Tolerância ao fracasso, né? Mesmo que não aconteça exatamente como você planejou, como você desejou. Você tem que ser tolerante. Tem que ser paciente, né? E saber entender isso. Visão e paixão. Né? Precisa se entregar ao seu projeto, tá? E nós temos outras profissões. Na página 103. Profissões que nós conhecemos, né? Que não são tão do futuro, mas que já estão com a gente há bem muito tempo, né? Então, nós temos aí o pescador, que é o pescador. Ele dentista, que é o dentista. Ele futebolista, que é o jogador de futebol. La enfermera, la veterinária, el agricultor, el bombeiro, el panadero, que é o padeiro. El médico, la modista, el piloto, la fotógrafa. Essas profissões aqui são profissões que as pessoas utilizam, né? Desde muito tempo que a gente precisa, né? Necessita ajuda as pessoas através dessas profissões. E você aí, já que vocês, a maioria, não desejam ser empreendedores, né? Alguns responderam nas atividades passadas. Que profissão tu queres para a tua vida? Que formação tu pensas a ser? Então, o que vocês estão pensando para o futuro? Vocês vão escrever no caderno qual a profissão que vocês desejam, tá? Qual a profissão e por que vocês estão escolhendo ela, né? Porque eu acredito que muitos de vocês já saibam no que irão se formar. Já tem o desejo de se formar, tá? E também as funções. O que você vai fazer se você se formar nessa área? Por exemplo. Se tu escolheu ser dentista, né? Então, por que que você escolheu ser dentista? Você escreve, tá? E quais são os trabalhos que você precisa realizar como dentista? O que que se faz? Extrai dente, reconstrói, faz clareamento dentário, prótese. Então, você vai colocar as funções do profissional que é dentista, tá? E aí, se você escolher uma ou outra, também é. E na página 104, nós temos um exercício sobre as profissões, tá? Nós temos aí uma relação que vocês vão fazer entre as profissões e as descripciones, que é o que a pessoa precisa ter para trabalhar nesta função. Por exemplo, abogado, que é o advogado. O que que ele precisa ter para ser advogado? Su trabajo es defender a las personas. Então, a função dele é defender as pessoas, não é isso? Aí, nós temos a sapata, camareira, cocinero, periodista. E vocês vão relacionar com a coluna seguinte, tá? Na terceira questão, vocês têm aí uma lista de profissões, tá? Nós temos abogado, ator, atriz, arquiteto, astrônomo, barindeiro, carniceiro. Olha que nome estranho, né, gente? Carniceiro. Parece de carnice, mas é de carne, tá? Carpinteiro, contador, pocinero, desenhador, peluqueiro. Olha o peluqueiro, o que que será? Fontaneiro, florista, planadeiro. Nós já vimos. Periodista. Nós temos aí 18 profissões, tá? Algumas nós já vimos nas aulas, outras ainda não, tá? E vocês vão descobrir que profissão é essa, de acordo com a legenda, tá bom? Que tem aí pra vocês numerar. Após isso, a quarta questão é uma das mais que eu falei pra vocês, já mencionei, né? Já já pensado sobre que profissão e querer seguir? Você já pensou em que profissão quer seguir? Escribe e comparte com os amigos, suas opções e por aquele interesse por eles, tá? Então, vocês vão responder o que eu pedi aqui. Vocês vão colocar a profissão que vocês querem, por quê? E vão acrescentar, né? O que eu estou pedindo, as funções, né? Do seu trabalho, da sua profissão, certo? E assim nós encerramos esta lección. Com as que eles dúvidas, podem llamarme, vale? Então, gente, nós terminamos aqui a nossa lección 8. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Podem me procurar no WhatsApp, tá bem, meus queridos? Beijos, beijos. Buenas tardes, buenas tareas, buenas atividades. Tchau! Tchau!